Música A apresentadora perdeu, abre aspas, a virgindade das T-A-T-U-A-G-E-N-S, fecha aspas. Filomena Cautela fez, pela primeira vez, uma tatuagem. A apresentadora do programa, abre aspas, 5 para a meia-noite, fecha aspas, aceitou o desafio de Rita Ribeiro, sua coordenadora de conteúdos, e fez uma tatuagem em direto. Como, abre aspas, padrinho, fecha aspas, de tal momento Filomena Cautela escolheu agir. Abre aspas, ou agir, vais me tirar a virgindade das T-A-T-U-A-G-E-N-S, fecha aspas, disse em tom de brincadeira. Com medo da experiência, a apresentadora gritava, abre aspas, estou tão arrependida, fecha aspas, no vídeo gravado em direto. Abre aspas, M-C, fecha aspas, foi a tatuagem escolhida por Filomena, tatuada na parte de trás do pescoço. O significado das iniciais não é ainda conhecido.